Gente, eu tô chegando aqui na casa da avó do meu filho Vou encontrar ele agora, depois de muito tempo Bora ver a reação Eu! 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 Oi, meu pai! Vem cá! Pai! 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 Meu celular! Ah, não, 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 não Vem cá, não, não Meu Deus do céu! Você tá lindo, pai Olha aqui, dá um tchauzinho aqui Tchauzinho Meu Deus, pai Vem cá, pai Pai, hoje é meu aniversário, vem cá Vem cá Dá um abraço aqui, hoje é meu aniversário Saudade, meu pai Bora sair pra comer alguma coisinha Pra comprar uma roupa Lá no marco Tá indo ali na casa da vovó Chica, né, pai? Aham Aqui, ó, vai assim, ó Ó Dá um beijinho aqui, mamãe É que eu tenho um beijinho aqui, também, gente Ah, não tem, pai Tem que ter um beijinho aqui Ah, outro lado Aham Aí, agora sim Agora tá certo Assim, ó Só assim, ó Tchum Eita A gente foi Tira a foto Depois da igreja Vamos tirar a foto Mostra essa foto aí Olha aí, ó Bonitão Agora sim, né, pai Agora nós vamos fazer Almoço, né Certo? Aham Mas a minha outra foto Tá lá Na vovó Na vovó Da Brenda É, a vovó Chica E da Brenda Isso mesmo E essa daqui Nós vamos fazer Outra coisa Né? Mas essa daqui Mas logo, logo Logo, logo Todos vão saber O que nós vamos fazer Né, pai? Aham É segredo, né Faz assim, ó Shhh 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 Aham 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 Ó Tudo bem, vovó? Depois de Depois de onze meses Sem visitar a avó Agora veio aqui com a vovó Junto comigo Né, John? Uhum E essa máscara aí? Tudo? Tudo bem, dez Tudo bem, dez Tudo bem, dez Ahahahah Pai Cai sentado Cai sentado aí Só, meu senhor Olha aqui Pai, fala pra gente O papai, a vovó, deixa a vovó aparecer, depois de muito tempo agora veio visitar, é pai, aqui não é foto não, é vídeo tá? Oi pai, tá gravando? Passar na roupa do John, né meu? Né pai? Uhum Passar na roupa do papai Aí passa, aí levanta, isso, levanta, é, passa, aí levanta, é isso meu pai Você já vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, olha o teu pé aí Passa e levanta, isso, muito bem pai, palmas Passa e levanta, muito bem Olha o Johnzinho aí, ó Bora pai Por aqui ó, aqui ó É, sobe Aqui ó, ó, aqui ó Por aqui, sobe aqui ó É, aí sobe aí ó Viu? Vai subindo, vai subindo aqui agora, aqui ó Aqui É aqui É, aí ó, isso, aí sabe lá, isso Agora vai lá no outro, sobe de novo lá, de novo, aqui ó Aqui ó, aqui, só na 10 Isso Passa aí do outro lado Vai de novo, vai de novo É, eu vou passar do outro lado, gente Ai, eu vou passar do outro lado Meu amor, por favor, vem me ver comigo, o seu nome é o meu amigo. Aprendendo a escrever. Muito bem, chega assim. Corre lá, corre lá, bora, bora. Vai andando, senta lá. Aí, pai. Vai, pai. Não pode ir para a piscina. Só uma vez. Tá. É, mas vai faltar ali. Tô. Tô. Tu acha, pai? Agora sim, tá aprendendo a escrever, né? Tá Continue Isso, continua Que tá indo bem Oi, gente Olha aí, quando eu terminar O meu pai vai parar de gravar Quando eu terminar Fábio 8 aqui Muito bom, pai, é isso mesmo